Tá sempre por aqui, né, William? Você é demais, parceiraço aqui do canal. Sobre checklist, eu acabo esquecendo de verificar a checklist da rotina no dia a dia. Que bom, porque o certo é você nem precisar verificar, porque você tá fazendo tudo. A checklist é justamente uma lista de verificação pra você garantir que o que você pretende fazer ali todos os dias, tem que fazer todos os dias, tá sendo feito. Então, o que você pode fazer é não deixar no computador, né, deixar impresso e colocar. Eu tenho uma parede aqui na minha frente, poderia colocar aqui numa folha penduradinha com uma washi tape na minha parede e olhar todos os dias. Ou um post-it na base do seu notebook, sabe? Alguma coisa assim. Ou deixa de fundo da tela do seu celular. Se você não tá olhando no computador, coloca em outro lugar.